e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um vídeo para nós esse vídeo pessoal vamos atualizar do projeto vitch em e vamos olhar os ativos ativos digitais ligado no metaverso o vet ativo digital vet do black chain vitch em durante essa gravação 17 centavos o seu preço de cada toque tá tendência tá crescendo e quem comprou na 12 meses atrás 14 vezes do seu investimento incrível vitch em insider compartilhou para nós a maior empresa do mundo walmart tem sua cadeia de suprimentos suprimentos chinesa em execução na plataforma de rastreadibilidade de segurança alimentar do walmart com base na no black chain da vitch em a plataforma faz mais de cem mil transações todos os dias desde seu lançamento em 2019 o que mais aqui pessoal olha esse aqui ó dimitris núcleos núcleos china e muito otimista no black chain em termos de adoção e uso da seu tecnologia casos de uso real nesse tecnologia nesse black chain juntamente com seus parceiros estratégicos está liderando o caminho clicando nesse aqui leva nesse aqui ó vitch em foi convidado exclusivamente nesse evento se e né um evento organizado pela instituto de investimento do governo da xanghai xanghai minham quem está na sala as as empresas gigantes empresas internacionais e os as pessoas que trabalha no governo ou se o seu simona marketing officer a chefe de marketing do vitch em compartilhou para durante esse palestra o seu caso de uso caso caso de uso real da tecnologia blockchain do vitch em incrível tá aqui pessoal tudo em chinês né digital leads the industries intelligence create the future digital lidando a indústria inteligência cria o nosso futuro em 2021 em 2021 minham city né cidade dominante a promotion convention convention convenção para promover tecnologias que mais aqui tá aqui ó é sim ou de marketing officer da vitch em fazendo palestra sensação sensacional aí senhora eles compartilhou para nós vitch em durante nesse evento se e e e 2021 a vitch em não se demonstrou as soluções sustentáveis gerais para as empresas mas também participou da sessão leading industry de ensaio organizada pela governo popular do distrito de minham na xanghai tá aqui pessoal né acho que no mesmo no mesmo evento né é muito bom o nordês olha o análise nesse cara dominância do ver estamos aqui no início ainda não estamos aqui para onde estamos indo no um dólar e 60 centavos um dólar já tô muito feliz né enquanto ver agora 17 centavos quem comprou no três centavos quatro centavos comenta vocês aí pessoal e eu vi esse publicação no laptop né laptop e esse é uma publicação de alguns dias atrás né quatro dias atrás quatro ou cinco dias atrás a melhor criptomoeda no mercado de metaverso desse ano desse ano quais são o primeiro aqui pessoal o centro o melhor metaverso de 2021 traduzido né areia mas ativo digital centro não tô seguindo ele mas segundo nesse artigo tem motivo né temos razões para comprar porque apoiado pela softbank gigante banco gigante grupo financeiro na no japão que comprou a boston dynamics né aquele empresa apoiado pela mente e eles criam um robô um robô aquele cachorro que não fica que que corre que movimenta como um robô mesmo eles criaram um robô que poder fazer um movimento como se fosse um humano mesmo que são robôs criado para nível militar softbank comprou aquele empresa pessoal né boston dynamics agora esse projeto apoiado diz que está no mesmo grupo então tem potencial de de valorizar muito este ativo digital já que isso que é só que o problema está no problema está no plano inteiro quando eu vejo o brasil do inteiro entra na minha cabeça o custo de cada transação né porque experiência pessoal e quando você tem experiência pessoal muito ruim né você não esquece Onde você pode comprar No Binance Que o Coin, Bitham E não tem esse ativo O segundo aqui Decentraland, Manam O ticker dele E no blockchain do Ethereum também E vejo no mesmo problema O terceiro aqui pessoal Hero Onde estou investido Comprei em 3 centavos Algumas moedas Comprei em 7 centavos Comprei em 13 centavos Continuando acumulando Assim que puder Porque eu vejo esse Hero tem potencial De valorizar muito Para quem vê o meu vídeo Quando eu mostrei para vocês Quando eles foram no Dubai Acho que em outubro Mês passado Segunda semana de outubro Eles mostraram lá Fizeram demonstração Na frente dos Família Real Do Dubai Os gigantes Investidores No humanos árabes Eles estavam lá Durante Demonstração da tecnologia Da Hero Conjunto com seu parceiro Wolf Digital World E Sony E eu vejo que tem muito Muito potencial De valorizar esse ativo 10 dólares Fácil pessoal Para chegar Nesse 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 ativo Ativo Hero E bom Porque ele está no Binance Ele não está mais no Ethereum Ele nunca foi feito no Ethereum Na verdade E eles Fugiram do Ethereum Porque eles sabem Quem criou o Hero A equipe Hero A equipe Hero avaliou muito bem Onde eles vão criar O seu projeto Descartou Ethereum Eles usaram Binance Smart Chain Né E um projeto Relativamente novo Né Foi lançado esse ano Acho que junho Julho E E Não Eles estão Quem Não Quem falou O Rob Green Falaram que Eles vão fazer Acho que Mais de 24 Scanners E eles vão espalhar Esse scanner De alta definição 3D Eles vão espalhar No mundo inteiro Né Possivelmente Uma aqui em São Paulo Vários na Europa Vários nos Estados Unidos E Aqui na América Latina Grande chance Né Uma aqui em São Paulo E E os demais cidades Porque Né Como esse Um país De Muito fanático No futebol Tem muitas Né Famosos Que 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 estão Na indústria De De Esporte E Brasil Né Criar Muitos Jogadores Famosos Tais como Neymar Tais como Né Os Grandes Sagueiros Aí Marquinhos Tiago Silva Né Os seus Fãs Né Os seus Próprio Tim Eles Eles Podem Digitalizar Imagem Dos seus Jogadores E Vende Como NFT Por isso Eu vejo Que Né Esse Hero Né Tem Potencial De Crescer Muito E Esses Projeitos Né As Moedas Que Estão Se Empreendendo Na Indústria De Metaversos Valorizou Muito Por Caso Nesse Rebranding Que O Facebook Fez Né Em vez De Colocar Embaixo De From Facebook Olha From Meta Whatsapp Não E Mais From Facebook Era From Facebook Agora Whatsapp From Meta Instagram From Meta Messenger From Meta Facebook From Meta Né Porque Facebook Eles Vão Entrar Nesse Mercado De Metaversos Pessoal Por isso Eu vejo Né Estou Muito Muito Utilista Nesse Se Mark Zuckerberg Vê Que Tem Muito Potencial Né Nesse Indústria De Metaverso Quem Sou Eu Né Para Falar Isso Pessoal Olha Os Outros Projeitos Aqui Veracity Eles Estão Se Emprendendo Também Né Facebook Foi Renomeado Como Meta E Olha Nesse Espaço De Metaverso Quantos Pessoal Né Eu não Vou Conseguir Seguir Tudo E Não Vou Conseguir Fazer Vídeo De Cada Um Nesse Para Vocês Né Mas Se Vocês Veram Potencial Do Veracity Se Vocês Veram O Potencial Do Pollis Do Boss Protocol Do V Mix Né E Os Demais Aqui Parabéns Né Vocês Fazeram O Se O Part Pesquisaram Mergulharam Né Entenderam O Potencial Do Projeito Né Para Min Por Enquanto Eu Vou Sosseguir Meta Hero Pessoal Tá Se Vocês Vão Falar Que Eu Avalia Esse Sandbox E Os Demais Aqui Desculpa Porque Não Vou Ter Muito Tempo Para Seguir Esse Difícil Para Mim Por Caso Dos Meus Outros Trabalhos Ok Pessoal Galera Espero Que Vocês Gostaram Essa Atualização Do V-Chain Do Hero Né Os Moedas Que Estão Se Empreendendo No Metaverse Os Projeitos Que Estão Tentando Ganhar Nesse Grande Espaço Do Metaverse Espero Que Todo Mundo Vai Ser Bem Nesse Galera Espero Que Vocês Gostaram Essa Pequena Atualização Não Esquece De Se Inscrever No Canal Criptônicos Brasil Liga O Sininho Dá Like E Compartilhe Muito Obrigado Até Próximo Vídeo Galera